Sim, o Douglas que ficou fora das duas primeiras partidas da equipe do Marreco É um jogador de muita qualidade, ganhou no Corinthians, né? Vai chegando o Foz, a bola desviada! Gol do Foz! Na jogada pela direita, a bola desviada! Engana o goleiro Melão, reveja! Lançamento do Sacom na ponta! E a bola vai pro fundo do gol! Abre o placar, a equipe do Foz faltando 4,47! 1 para o Foz, 0 para o Marreco Sandrinho! Tenta acelerar no contra-ataque, 3 contra 2! Bola aberta na ponta do Douglas! Gol do Flamengo! Marreco! Douglas no contra-ataque! Aproveitando o tapa do Canhoto, na superioridade numérica! Na saída do João Paulo Douglas, para empatar o jogo, reveja! Do Canhoto pro Douglas, ele dá só uma ajeitadinha! E manda na bochecha na rede! Agora a Marreco 1, faz 1, Sandrinho! Realização por ali, do Jaison! Tem outro, o passe atrás, chega lá na esquerda, aqui o Beto, carrega no fundo, bate pro gol! Gol, golaço! Gol! Gol do Marreco! Um golaço de Beto! Levou no fundo, encheu uma bomba, reveja! Encarou a marcação e uma pancada no ângulo! Dessa vez não deu pro João Paulo! Beto! Agora a Marreco 2, faz catarata azul! Vira! Vira! Virou o jogo, Sandrinho!